Olha os ajudantes, vieram comer. Brincadeira, viu? Foi tanto sacrifício esbarramar com tanto carinho. Oi meus amigos, tudo bem? Esse vídeo, ele é um vídeo diferente, tá? Eu vou mostrar para vocês como é a vida de um trabalhador na roça. Vou trabalhar para caramba, vou esbarramar aí bastante milho, vocês vão ver, tá? Olha, é um vídeo super diferente, tá bom? Esse é super diferente e não se esqueça de deixar aquele like, tá bom? E se inscrever no canal, que todas as terça-feira tem vídeos novos para vocês, tá bom? Vamos lá gente, vamos ao vídeo. O patrão tá olhando, hein? Olha gente, dois patrão de olho. Olha lá, dois patrão, vem vindo mais um ali, ó. Vai lá para o domingo, só para o domingo. Oi? Vai lá para o domingo. Vai lá para o domingo, vai lá para o domingo. Vai ganhar as contas. Ô, o que que você... Ô, Croce, isso aqui vai valer um café? Você tá fazendo tudo torto, não é assim não? Não, é assim mesmo. Tem que ficar fininho por igual, moleque. Tem que ficar fininho por igual. Ah, não, desse jeito não, vai ganhar conta desse jeito. Ô, que troço pesado, velho. Tem que fazer devagar, não é assim não. Caramba! É só a encenação. Você vai ver daqui a pouco. Ele pegou o rodinho, vai pequeno. Pega o outro lá para ali, ó. Nossa! Esse daí já tá com a língua de fora, imagina o outro. Aqui acabou. Olha lá. Agora o bom é o profissional, tá bom? Você pega um saco desse aí das costas ali, em Cuiar, viu? Agora vai, ó. Agora tem o professor ensinando. Não, agora tem o professor. Olha lá, ó. Agora vai. Olha lá, ó. Aqui, ó, Fábio. Vai salvar o lugar de cabelo. Olha o outro ali. Tá de olho, hein? Tá de olho. Olha lá, ó. É melhor, viu? Prantar o milho, colher, fazer tudo esse negócio aqui. Depois engordar o porco ainda. Nossa, não. Ainda tem que secar aqui. Meu Deus. Tá brincando? E depois lavar tudo para poder mandar para a sorri. Ah, não. Tá igual café, não, cara. Não é igual café, não. É bem pesado. Quando tá na panela é bom, hein? Eita. Na panela é outra história, mas aqui o serviço aqui, ó. Fazer uma canjica também é bom, mas lembrar que passou tudo por aqui até chegar lá. Ah, mas aí vai para fazer o processo até chegar lá no pacotinho. Tem outro caminho? Não tem. É igual o poeco na hora que ele tá no açougue lá, mas olha só. Quero experimentar, não? Nem pensar. Eu acho que dessa... De toda essa etapa aqui eu prefiro ficar com a carne lá do açougue, viu? Isso aí, como é que tá? Ah, o trabalho aqui é moleza, tá? Nossa. Isso aqui é mais fácil do que roubar doce da mão de criança. Bicho, mas depende de que tipo de criança. Depende da criança, né? Porque se tiver falta... Depois que a gente se lasca de trabalhar, ó. Aí vem, vem fazer o serviço. Agora não precisa mais. Olha o tanto de ajuda que chegou aqui. Olha o mais aqui, ó. Olha a alegria deles. Agora não precisa mais não, gente. Nós já fez o serviço. Sabe o que eles vão fazer aqui? Eles vão cagar em cima desse milho e vai dar um trabalho depois para limpar. Você vai ver. A Rialba já cansou, foi lá para dentro tomar café, ó. Olha o serviço dela. Olha lá onde ela tá. Deixa eu buscar ela. Tá lá mesmo, ó. Tá de costa lá, ó. Trabalhar só para quem é macho, que nem eu, né? Vocês confiam. Aqui, gente. Três coletadeiras de milho aqui, ó. Filma a coletadeira lá, pessoal. Já viu. É daquela pequena. Já viu, olha lá. É daquela grande mesmo. É daquela coletadeira. Feijou três. Tem, tinha três aqui, ó. E tem, e tem três aqui, uma cada um. Eu espalhamei tudo sozinho, quase tudo sozinho. Depois que eu chamei meus amigos aqui para me ajudar, ó. Eles chegaram, mas já tava quase no fim, sim. Tava no fim. Já tava no fim. Tava. No fim da vontade. Não. Já tava no fim da vontade. Nem tinha começado ainda. Nem tinha começado. Eu tava quase no fim da vontade. No fim do comer. Mas eu suei, gente, ó. Olha a minha carequinha que ficou, ó. Sobe, mas que não so. Rapaz do céu. Olha aí, ó. Isso aí é para você ver como é que é. Tá pensando o quê? Que é só comer a carinha de porco frita? Não, é pesado, ó. Então. Suei. E tá frio hoje, não tá? Tá, mas hoje ainda tá gelado. Tem que ter o sol do caracelo. Beleza. Tá fresco ainda. Agora é só parar para depois tomar café, jantar e pronto. Vamos dormir. Aí dormindo. Tem mais um ar de noite ainda, quer ver? É, de noite eu vou dar umas passeadas ainda. Vai. Eu tô vendo mesmo. É, eu vou dar umas passeadas. Tchau.